O sorriso é nossa porta de entrada e é praticamente impossível não desejar um sorriso branquinho. O programa Papo Sério também se preocupa com isso. Nós teremos quadros no nosso programa de dicas de saúde bucal. Então vamos conhecer um pouco desta pessoa que já está passando as dicas de saúde para você. Ele é Dr. Berlan Lemos, Gilberlan Lemos. O Dr. Berlan, enfim, cirurgião detista, estamos no seu consultório odontológico e vamos trazer para vocês um pouco de quem é esta pessoa que irá trazer dicas para o nosso programa. Hoje, no programa Papo Sério, iremos conhecer um pouco mais do Dr. Gilberlan Lemos. Vamos lá. O programa Papo Sério, ele vai mostrar um pouco da vida deste cirurgião dentista, o Dr. Gilberlan Lemos, que vai estar presente no nosso programa aqui na TV Autoeste. Olá, Dr. Gilberlan, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, o nosso muito obrigado por aceitar o nosso convite de dar dicas importantes no nosso programa. Agora, o nosso telespectador quer conhecer um pouco da sua vida, de sua origem, até realmente chegar aqui neste consultório odontológico. Muito boa tarde. Olá, muito boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade de aparecer nesta TV, que é de extrema importância para a nossa região. Primeiramente, quero dizer meu nome. Meu nome é Francisco Gilberlan, de Oliveira Lemos. Sou natural de Pau dos Ferros. Morei 12 anos na capital natal. Me formei na Federal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vim há três anos para a cidade de Pau dos Ferros, que me acolheu novamente de braços abertos. E venham aqui tentar ajudar, e com certeza sei que vou ajudar, com algumas dicas de saúde bucal, pela referência que o meu amigo Fernando me convidou, e de antemão agradeço demais. Meu caro Gilberlan, serão dicas importantes que serão passadas no nosso programa. Hoje, no programa de hoje, a gente vai estar mostrando alguns tópicos do que o nosso organismo pode mostrar para a gente o que a boca realmente quer dizer. Através da boca, da nossa saúde bucal, ela repassa que estamos com problemas? Tem essas dicas? Com certeza, Fernando. A boca nos dá alguns sinais que o nosso organismo também pode refletir. Então, durante os seus programas, a gente vai tentar esclarecer alguns sinais. Entre eles, a principal importância é saber fazer o autoexame da boca. Porque você sabendo fazer o autoexame, você vai saber detectar alguns sinais. Quais são esses sinais, Gilberlan? São vários. Podemos destacar o mal alto, verrugas, feridas que não cicatrizam, e dentre outros. Se você, ouvinte da TV Alto Oeste, não perca que durante os programas eu vou estar dando esses sinais. Quais são os sinais mais detectados aqui no seu consultório que os pacientes te procuram mais? Bem, dentre alguns que existem, existe a afta. Todo mundo tem dúvidas sobre a afta. O que usar, por que surge, como tratar, mal alto. São vários os fatores que causam mal alto. Então, esse vai ser um tópico que a gente vai abordar mais à frente. E que, com certeza, vai ser de grande ajuda aos seus telespectadores. Como não se tinha muita informação, antigamente, existiam rumores de mitos ou verdades. Mas vamos tirar esses questionamentos do nosso programa, não é verdade? Com certeza. Existem aí vários mitos e verdades que a população em si ainda acredita que tenha. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que não existem. Alguns são mitos e outros são verdades. Serão dicas importantes que o programa Papo Sério vai estar levando até você. O doutor Gilberto Lemos, ele está aqui para nos auxiliar, nos ajudar, tirar grandes dúvidas. E, claro, também para tirar sua dúvida. Você que está em casa, você que está nos assistindo, você também pode mandar a sua dúvida para o nosso e-mail, que vai estar aí no nosso programa. Nós vamos estar repassando. Ou, então, para o nosso WhatsApp, interagindo junto com você. A saúde bucal, ela é importante para a nossa vida. O sorriso é sempre a nossa porta de entrada. Muitos antigos falam em mitos e verdade. Uma das dúvidas indagadas que o doutor Gilberto Lemos vai nos tirar agora, será que é verdade ou que é mito? Colocando um pouquinho de sal no creme dental, clareia realmente os dentes? Vamos saber se realmente isso é mito ou é verdade. Meu caro doutor Gilberto Lemos, é verdade ou é mito que um pouco de sal no creme dental pode clarear os dentes? É mito, Fernando. Isso fica para histórias da vovó. O que realmente clareia os dentes é uma substância chamada peróxido de hidrogênio, que apresenta-se em algumas porcentagens e que só os profissionais da área de saúde, cirurgiões e dentistas, que sabem a porcentagem adequada para cada paciente. Logo, deixo uma dica. Vocês que são leigos, não vão às dentais e comprem clareador dental sem saber a porcentagem ideal para vocês. Essa é a minha dica. São dicas como essas que o programa Papo Sério vai repassar para você. Se você tem alguma verdade ou mito, alguma dúvida, mande um e-mail para a gente, mande a pergunta para o nosso programa e estaremos tirando a sua dúvida, se é verdade ou se é mito. Dicas de saúde bucal no programa Papo Sério será com ele, doutor Gilberto Lemos. O nosso muito obrigado. 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 Obrigado.